Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, o novo presidente do timeão Augusto Melo fez uma publicação nas redes sociais dele nesse dia 31 de dezembro de 2023, último dia do ano pra fiel torcida. Olha o que ele publicou, fiel. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo pra se inscrever e vamos pro vídeo. Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, que vai assumir daqui a alguns dias, fiel. Dia 2 de janeiro de 2024, fez uma publicação nesse último dia do ano pra fiel torcida do Corinthians. Olha o que ele desejou pra fiel. Abre aspas pra publicação do Augusto Melo. Feliz ano novo, fiel. Que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós, repleto de paz, fé, sucesso, saúde e muitos gols. Salve o Corinthians, feliz ano novo, fecha aspas, pra publicação oficial do novo presidente do timeão. E aí, fiel torcedor? Augusto Melo começou meio devagar, falando bastante e com pouca movimentação no mercado, mas nessa última semana ele falou muito pouco ou quase nada e avançou muito no mercado da bola. Fiel contratou bons jogadores pro Corinthians. Rodrigo Garro, Félix Torres, Diego Palacios. Contratou o Ranieri, volante também. E tem mais gente pra chegar no Corinthians, fiel. As negociações não param nem nesse último dia do ano. O que você tá achando dessa janela, fiel torcedor? Augusto Melo tá fazendo bem? Comenta sua opinião aqui embaixo, fiel torcedor. Você tá animado pra 2024 do Corinthians? Comenta aqui embaixo, tamo junto. Vai Corinthians! Se é corinthiano é bom, Beto? Demais. Música 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 Música